O momento tão triste foi aquele pra mim Quando você disse entre nós tudo acabou Muito chorei e vi de perto um fim Do nosso amor que por muito durou Dei meu amor e dei tudo de mim Devia entender e querer como sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou Sei que ainda existe amor entre nós dois Só depende da sua compreensão Se brigamos, se sofremos Se xingamos, podes crer Esqueça e não ligue por isso não Sei que ainda existe amor entre nós dois O que passou nós devemos esquecer Eu te quero, eu te gosto Eu te espero, podes crer Meu grande amor eu preciso de você Tem meu amor e dei tudo de mim Debi entender e querer como sou Sei que jogou toda a culpa em mim E não fui eu, foi você quem errou Sei que ainda existe amor Sei que ainda existe amor entre nós dois O que passou, o que passou Nós devemos esquecer Eu te quero, eu te gosto Eu te espero, podes crer Meu grande amor eu preciso de você De você, de você Eu preciso de você, eu preciso de você